Justiça condena a União a indenizar candidato que foi excluído do concurso da Polícia Federal por suposta homossexualidade. Romeu Maurício já trabalhou em diversas empresas. Ele garante que sempre foi um funcionário dedicado, mas mesmo assim era difícil conseguir uma promoção ou permanecer nos empregos. O motivo? Segundo ele, a homossexualidade. Quando assumia a orientação sexual, logo começava a ser alvo de discriminação. Até durante uma entrevista, Romeu conta que foi eliminado da disputa pela vaga por ser gay. Houve um episódio em que eu fiz um teste e o meu currículo foi desqualificado, mesmo sendo interessante para a vaga, tendo todos os requisitos necessários e exigidos pelo processo seletivo e sendo o único candidato à vaga. Então, a partir do momento também, perguntado sobre a sexualidade, e eu reafirmei ser homossexual, o currículo foi desqualificado, nem desclassificado, desqualificado pelo gerente. Inconformado com tanto preconceito no mercado, Romeu decidiu trabalhar como autônomo. Hoje ele monta móveis e exerce outras atividades de forma independente. Buscar autonomia, para mim, foi decisivo. Já não suportava mais ouvir piadinhas, ter de, em alguns momentos, responder de forma direta. Mas nem todos querem ou conseguem se afastar do trabalho convencional. Há quem escolha, por exemplo, fazer concurso público. Mas a opção não é uma garantia de respeito pleno às diferenças. Um exemplo claro é o que aconteceu com um candidato aprovado para o cargo de agente da Polícia Federal, que passou por uma situação bem delicada. O homem entrou para o curso de formação profissional da polícia, mas faltando apenas uma semana para concluir, foi excluído de forma arbitrária, porque teria apresentado comportamento incompatível com o exercício da função. A suposta homossexualidade o afastou do cargo. O candidato recorreu à Justiça e o Tribunal Regional Federal da Primeira Região condenou a União a pagar R$ 100 mil por danos morais. O TRF também confirmou sentença de primeiro grau que determinou o pagamento de indenização por danos materiais calculado com base na soma das remunerações que ele deixou de receber no período compreendido entre o dia em que deveria ter ocorrido a posse e a data em que de fato ocorreu. Ou seja, no caso dele, 10 anos. O relator, desembargador federal Souza Prudente, explica que não faz sentido punir alguém por ser homossexual. A ordem jurídica internacional proíbe tal comportamento do Estado em relação ao administrado. E, ademais, a nossa Constituição Federal garante o direito fundamental à vida privada, o direito à honra e à imagem das pessoas. E este jovem policial foi agredido durante 10 anos nesses direitos fundamentais de sua personalidade. A Polícia Federal não quis comentar o assunto.